Você é daquele tipo de pessoa que gosta de elogiar, gosta de incentivar. Quando entra num relacionamento, entra de cabeça, você doa o seu coração, investe o seu tempo, faz de tudo para arrancar sorrisos da pessoa humana. Mas nem sempre é isso que você colhe. E você está perguntando a Deus, por que eu invisto tanto e recebo tão pouco? Muitas das vezes é uma migalha de atenção, uma migalha de amor. Está assim desvalorizada, né? O Pai me trouxe aqui com um recado do céu para você. Livro de Provérbio, capítulo de número 31, versículo 10. A mulher exemplar, feliz é aquele que a encontra. Ela vale muito mais do que a zumbiça. Tem pessoas que não enxergam o teu valor. Só enxergam os teus defeitos. Te trata como se fosse uma bijuteria. E muitas das vezes você tem se sentido assim. Feito uma bijuteria sem valor. Onde as pessoas investem pouco em você. Onde essa pessoa olha até para você. Mas de vez em quando te dá atenção. De vez em quando conversa com você. Tem alguém que não está valorizando você. Que é uma mulher exemplar. Guerreira, batalhadora. Porque eles acham que a beleza está no exterior. Quando a tua beleza está no interior. Versículo de número 29. Muitas mulheres são exemplares. Mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a famosura passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ela receberá a recompensa merecida. E as suas obras sejam nelas elogiadas. A porta da cidade. Nem sempre você ganha um elogio. Dessa pessoa que está com você. Muitas das vezes essa pessoa te coloca lá embaixo. Quer te pisar. Quer te humilhar. Fala que está assim de pretendente. Existem várias. Mas a exemplar está difícil. Está difícil. Tem pessoas que te trocou. Tem pessoas aqui que foram trocadas. Por pessoas que tinha... Que comprou um corpo bonito na academia. Que comprou um cabelo. Que comprou uma imagem. Mas não tem as qualidades que você tem. Não tem as virtudes que você tem. Mas o Senhor me trouxe aqui com resposta para você. Não fica de cabeça baixa. Levante a tua cabeça. Se valorize. Você é uma mulher exemplar. Então não deixa que essa... Que essa baixa autoestima aí... Abalhe você. Não permita... Receber menos daquilo que você merece. Você vale mais do que rubis. Ainda que alguém te tratou com bijuteria. Ainda que alguém te desprezou. Te trocou por outra pessoa. O que você não pode... É se lançar aí no chão. O que você não pode é baixar a cabeça. O que você não pode... É deixar ninguém tirar esse brilho aí... Que você tem. Olá pra Xandara. Um iluminador é fácil. Passar no roxo. Mas o brilho que você tem... É a presença de Deus. Que aquela pessoa está cega e não enxerga. Você tem um brilho inconfundível. Você tem uma força... Pra vencer. Pra lutar. E você já superou muitas coisas. Você vai superar. Você vai superar essa fase ruim que você está passando. E isso é mais uma fase ruim que você está enfrentando. Mas você não pode se sentir inferior. Você não pode se sentir um lixo. Você não pode se sentir mal amada. Então se ama. O Senhor está dizendo pra você. Que o seu valor excede a rubis. Ele te viu com uma pedra preciosa. No meio do barro. Ele garimpor você. E você está no processo de lapidação. O homem natural não está conseguindo enxergar. A tua verdadeira beleza. E é isso que o inimigo quer. Te colocar pra baixo. Dizendo que você não tem valor. Dizendo que você... Que outras pessoas... Outras pessoas conquistaram mais do que você. Olha aqui pra mim. Corpo bonito qualquer academia faz. Rostinho bonito também. Mas caráter não. Caráter vem de berço. Vem de berço. Então... Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Deus te livrou de pessoas. De pessoas que não... Não via o teu interior. Que não aplaudia o teu crescimento espiritual. Deus te livrou de pessoas interesseiras. De pessoas egoístas. De pessoas... Que cobiçadoras. Que não só queria você. Mas cobiçava qualquer uma que passava na rua. Pelo olhar. Deus está dizendo pra você. Aquela que teme ao Senhor. Será elogiada. Te prepara. Te prepara. Porque Deus está resgatando os teus valores. E você dê a volta por cima. Dê a volta por cima. Se cuide. Se ame. Se ame. Muitas pessoas podem ter te julgado pela tua aparência. E olha que tem pessoas aqui. Que está com o semblante caído. Por causa do teu biotipo de corpo. Muitas das vezes entrou em dietas arriscadas. Querendo ter aquele corpo dos sonhos. Fazendo cirurgias. E não obteve sucesso naquilo que você estava buscando. Sabe o que está faltando em você? Autoaceitação. Seja feliz com o corpo que você tem. Seja feliz com o rosto que Deus te deu. Com o cabelo que Deus te deu. Quem te fez destruir a forma. Não tem ninguém no mundo igual a você. Sabe quem perdeu? Quem não valorizou você. Quem não viu você? A presença de Deus. Quem não viu você? A pessoa maravilhosa que você é. Conselheira. Ajudadora. Batalhadora. Você tem várias virtudes. Você é do tipo de mulher exemplar. Uma mulher que valoriza as coisas de Deus. Teme ao Senhor. Mas o que você não pode. É baixar a sua cabeça. E se comportar como qualquer uma. Que você não é qualquer. Você não é aquilo. Que falaram ao teu respeito. Eu conheci uma amiga. Que era casada. Até ela descobrir a traição de um marido. E era uma mulher exemplar. Mas quando ela descobre a traição do marido. O marido. Era o marido dos sonhos. Mas ele mudou. Completamente com ela. Ao ponto de dizer para ela o seguinte. Você é tão ruim. Que nem outra pessoa você consegue arrumar. E aquela mulher entrou em depressão. Ela entrou em depressão. O casamento foi destruído. Porque ele queria muitas. E o final dele hoje. Está sozinho. Depressivo. E quando ele teve um problema cardíaco. Quem estava lá para ajudar. A mulher exemplar. Tem vários homens. Que estão deixando as suas mulheres. As mulheres virtuosas. Temente ao Senhor. Por causa de aventura. Por causa de corpinho bonito. Por causa de menininha. E estão esquecendo daquelas. Daquelas que estava com ele lá. Lá no começo. Das batalhadoras da vida. Então ele entrou em depressão. Ao ponto de não conseguir mais andar. Eu quero dizer para você. Não deixa aquilo que aconteceu afetar a tua mente. O que inimigo quer te ver depressiva. O que inimigo quer destruir com a tua felicidade. Ei. Não coloque a sua felicidade nas mãos de ninguém. Seja feliz. Para você amar uma pessoa. Você tem que se amar primeiro. Ame a Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então para eu amar o meu próximo. Eu tenho que me amar a mim mesmo. Então se ame. Se cuide. Resgate a sua autoestima. Seja feliz com o corpo que Deus te deu. Com o rosto que Deus te deu. Deus te deu. O que você não pode. É deixar ninguém apagar o teu brilho. Tentar apagar teu brilho. Dizendo que você não tinha nenhum valor. Dizendo que ninguém te queria. Que você não arrumava ninguém. Igual aquela. Igual aquela. Mas o que você tem. É que se valorizar. A partir de hoje eu estou me valorizando. Porque Deus me disse que eu sou uma mulher exemplar. Deus me disse que eu sou uma pessoa exemplar. Valor. Quando você se valoriza. Você atrai pessoas de valores. Talvez. Você está atraindo pessoas. Que não tem valores. Porque você não está. Te valorizando. Então se valoriza que você vai atrair também pessoas. Que tem valores. E é disso que você precisa. Então olhe para si. Olhe para você. Se olhe no espelho. E veja. Que Deus. Te criou. Com tanto carinho. Com tanto amor. Pena que teve alguém que não valorizou. Pena que teve alguém que te distratou. Mas o Senhor está dizendo que você é uma obra prima. E Ele destruiu a forma. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Então a partir de hoje. Resgate. Resgate. O seu valor. Resgate a sua autoestima. E não permita. Que ninguém arranque. Arranque essa alegria. Arranque a tua vontade de viver. Então saia desse quarto escuro. Pai está chorando por causa de pessoas. Que não valorizou o seu amor. Pai está chorando por pessoas. Que não valorizou o ser humano incrível. Que você é. Ei. Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Deus não queria que você. Que quem estivesse ao seu lado. Fosse uma pessoa. Cobiçosa. Que quer você. E quer todos que passam na rua. Deus quer que você seja uma mulher. Elogiada. Amada. Respeitada. Você não é bijuteria. Você é rubi. Então para de se comportar com bijuteria. Para de estar mandando mensagens. Se esquindo por pessoas. Que só te destrata. Só te magoa. Só te coloca pra baixo. Ei. Você tem valor. Mas você tem que. Fazer com que as pessoas. Vejam que você. Se tocou. Você não é mais aquela menininha. Que ficava implorando. Atenção. O carinho. Ficava. Choramingando. Por causa. De um momentinho. Não. Você cresceu. Amadureceu. Não aceite mais. Não aceite menos. Aquilo que você merece. Você merece sim. Ser respeitada neste lugar. Você merece sim. Ser honrada neste lugar. Você merece sim. Alguém que te entenda. Que te compreenda. Alguém que arranque sorrisos e não lágrimas. Você merece alguém. Para segurar nas tuas mãos. E te honrar publicamente. Te levando para o altar. Andando com você em público. Você não merece. Ser escondida. Por alguém. Que não te valoriza publicamente. Não. Não. Uma joia. Ela tem que estar. Em exposição. Para que o seu brilho seja visto. Tem pessoas que estão cegas. Cegas. Tem uma visão carranal. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Deus está comendo. É você se valorizando. Que você vai atrair pessoas de valores. Vai ter pessoas sim. Que vai te valorizar. Pelo que você é por dentro. Então a partir de hoje. Se aceite do jeito que Deus te fez. Tem muitas pessoas frustradas. Fazendo cirurgia. Fazendo cortes de cabelo radicais todo o tempo. Tentando mudar o seu corpo. Fazendo dietas malucas. Mas isso não te preenche. Eu não estou dizendo que você tem que parar de se cuidar. Você tem que se cuidar. Mas o que você tem é que se auto aceitar. Ser feliz do jeito que Deus te fez. E se dar uma melhorada. Amém. Mas você não pode. Você não pode entrar em depressão. Deixar que a tristeza entre no teu coração. Só porque alguém. Alguém não viu. Alguém não valorizou. O seu amor. Alguém não valorizou. A pessoa maravilhosa. Que você é. Então. A partir de hoje. Bola pra frente. Deixa pra trás. Deixa pra trás. Quem tava te puxando pra o abismo. Deixa pra trás. Aquela. Aquele tipo de pessoa. Que só. Só te traz decepção. Que só te ilude. Só te trata como um contatinho. Não quer nada sério com você. Porque acha que vai encontrar coisas melhores. Enganosa é a beleza. A famosura. Tem pessoas que estão investindo em relacionamento. Por status. Porque quer comprar. Alguém. Deus te trazendo que você é diferente. Você é uma mulher pra casar. Você é uma mulher exemplar. Você é uma mulher que. Aqui pra nós. É difícil de encontrar. Entre todas. Você tem um brilho especial. Você tem uma história com Deus. Você é uma pessoa que. Igual o coração de mãe. Gosta de agradar. A todos. Maturidade espiritual. Para separar as coisas. Amém. Então a partir de hoje. Levanta a tua cabeça. Invista em você. Seja feliz. E tire da tua mente. Do coração. Palavras que você ouviu. Que te deixou cabisbaixa. Sem direção. E até você se desvalorizar. Eu conheci uma amiga. Que. Ela era casada. E muito bem casada. Até que. Ela descobriu uma traição. Do seu esposo. E esse foi o fim. O fim. É da gota d'água. O casamento. Acabou. Porque. Ela descobriu várias traições. E ela é uma mulher exemplar. Só que ele chegou pra ela. E disse assim. Eu tenho todas. Agora você é tão ruim. Que você não consegue nem arrumar ninguém. E ela ficou mais tão triste. Tão triste. Que ela entrou em depressão. Ao ponto. De não poder mais andar. Ela murchou. Ela perdeu a alegria de viver. É. Essa pessoa que te traiu. Que te magoou. Que trocou você por outra. Ainda falou na tua cara. Que você não vale nada. Essa pessoa não merece. Não merece ser lembrada. Essa pessoa não merece. Não merece receber mensagem. Essa pessoa não merece. A tua atenção. Porque você merece muito mais. Do que isso. É que tá te dando. Você não merece ser desprezo. Você não merece ser tratada desse jeito. Então. Se valoriza mulher. Se valoriza. Você não merece estar competindo. Com pessoas. Aleluia. Que o inimigo quer isso. Te colocar uma depressão. Te jogar na depressão. Fala que você não vale nada. Você é alguém sim. Alguém que Deus. Colocou aqui nessa terra. Para ser feliz. Para ser amada. Respeitada. E eu quero profetizar. Que você vai ser elogiada. Rei. Sempre. Quando Deus tira algo das nossas vidas. É porque tem algo melhor. Para nos oferecer. Eu quero profetizar. O melhor de Deus na sua vida. Tua história não vai acabar desse jeito. Ninguém vai roubar o brilho. O brilho do Espírito Santo. Que está em você. Ninguém vai roubar. A tua essência. Porque Deus. Está trazendo. Uma nova história. Para você. Que ela seja. Que ela. Receba a recompensa merecida. E as suas obras. Sejam elogiadas. A porta da cidade. Eu quero profetizar. Honra na tua vida. A joia. Ela fica em um lugar. Para ser exposta. Ela recebe muito elogio. Faz sim aparecer alguém. Que te elogie. Que te compreenda. Que te entenda. Que te arranque sorrisos. E não lágrima. E um dia. Alguém vai olhar para trás. E dizer. Olha só para mim. O que eu perdi. Aquilo que era uma mulher exemplar. Ela não era Amélia. Mas era mulher de verdade. Era mulher para casar. Deus. Te abençoe. Pensa. Tem gente que só vai dar o valor. O valor que você merece. Quando quebrar a cara lá na frente. Aí vai dizer. Eu tinha uma esposa de verdade. E não sabia. Eu tinha uma pessoa de verdade. Na minha vida. Sabe. E eu não sabia. Mas olha só o que aconteceu com ela. Está brilhando. Brilha minha filha. Deus te chamou para brilhar. Então. Levanta aí deste lugar. E conquista os teus objetivos. E supere o que aconteceu. E você vai ver. Que você vai atrair pessoas. De valores. Você será elogiada. E recompensada por muitos. Eu quero profetizar na tua vida. Tem pessoas que vai se enganar. Trocou você por causa de aparência. De pessoas que só tinha aparência. Não tinha aparência. Mas não tinha ciência. E vão olhar para trás. E vão ver. Que perdeu uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que vai ganhar elogios. De muita gente. E principalmente. De Deus. Porque ela é temente a Deus. Então você é uma mulher completa. Se é temente a Deus. É completa. Não te falta nada. Então se aceite. Se cuide. Porque Deus fez você. Nos mínimos detalhes. E ele manda dizer que você é linda. Você é maravilhosa. E você não é um objeto. Você é um rubi. Você é muito preciosa. Aos olhos do Criador. E perdeu. Que não te valorizou. Deus está com o que você 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 está com o que você